O Grupo Wagner transferiu mais de 2 mil equipamentos bélicos e armas, incluindo tanques e sistemas de lançamento múltiplo de mísseis, para o Ministério da Defesa da Rússia após o fracasso do motim armado, protagonizado pelos mercenários no último mês de junho, segundo informou nesta quarta-feira o porta-voz militar Igor Konashenkov. Konashenkov explicou que a defesa recebeu mais de 2 mil equipamentos e armas, incluindo centenas de armamentos pesados, como tanques, sistemas de foguete de lançamento múltiplo, sistemas de canhões e mísseis antiaéreos, artilharia autopropulsada, obuses e mísseis antitanque. Também estão incluídos sistemas de morteiro, veículos blindados multiuso, veículos blindados de transporte de pessoal, bem como outros veículos e cerca de 20 mil armas pequenas, detalhou Konashenkov. O processo de transferência das armas, que estavam nas mãos dos homens do Wagner na Ucrânia, começou em 27 de junho, três dias depois que os mercenários liderados por Yevgeny Prigozim se rebelaram no sul da Rússia e chegaram a 200 quilômetros de Moscou para evitar seu desaparecimento como companhia militar privada. Um acordo entre Prigozim e o Kremlin, mediado pelo presidente de Belarus, Alexandre Lukashenko, conseguiu deter a rebelião armada.